Quando o canto da seringa, eu não sei da curada A cintura minha beira conseguiu É veneno, fule, fule, fule E me faz a fule, 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 sorriso, fule, sorriso, fule, sorriso, fule, sorriso, fule, sorriso Eu tô me enlouquecendo, eu tô me enlouquecendo, eu tô me enlouquecendo Porque imaginei que fosse, eu falei Essa boca que me beija, me enlouquece de paixão Se trinque não há valida, sabe quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem vai ganhar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo, batendo com a mão E vou voltar, lá que está soltando É, pra pedir o sono, parece que é pronto, eu tô mal olhando Vou me enlouquecendo, sacudir a poeira do corpo, batendo com a mão E vou voltar, lá que está soltando Vou pedir o sono, parece que é pronto, eu tô mal olhando E como normal, que aqui me se batia, eu tô me enlouquecendo É, pra pedir o sono, parece que é pronto, eu tô mal olhando E como normal, que aqui me se batia, pra corpo fechado É, pra pedir o sono, parece que é bom É, pra pedir o sono, parece que é bom É, pra pedir o sono, parece que é pronto, eu tô mal olhando Eu entendo, olha o coração, parece que éório Então, simbriado tem reservas, cria das camisas, cria das camisas, cristão E a minha 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 cabeça E eu vou towards de longe e fora, e trocar e por cima Eu vou bater na bandeira, três vezes, escondendo o cruzado Tô vindo a uma briga do lance do meu bondado Brincado, tário, jazzo, cariçó, louco Lá na ponta, na porta, uma princesa Eu vou pimenter no bondado Eu vou ganhar, imagina ele morrer Só putinho, abonhando o palmo, batendo com a mão E vou voltar, no meu bondado Brincado, abonhando o palmo, batendo com a mão Brincado, abonhando o palmo, batendo com a mão Brincado, abonhando o palmo, batendo com a mão Eu vou me embora pra Minas Gerais, chamar cora Vou pra estrada, cora, cantando o meu canto, eu quero Eu sou de Andalá, me sento de frio, andou Eu sou de Andalá, me sento de frio, andou Eu vou embora pra Minas Gerais, chamar cora Eu vou pra estrada, cora, cantando o meu canto, eu quero Eu sou de Andalá, me sento de frio, andou Eu sou de Andalá, me sento de frio, andou Eu sou de Andalá, me sento de frio, andou Eu sou de Andalá, me sento de frio, andou Eu vou pra estrada, cora, cantando o meu canto, eu quero Eu sou de Andalá, me sento de frio, andou O meu cantor, o meu cantor, o meu canoteiro Tem marinha de leão, que não é da minha mão Pode logo me mandar, oh, estrada comigo Tem que ser companheiro, ser sincero e verdadeiro Pra poder me acompanhar, eu vou embora Eu vou embora, pra me imaginar, já vou Me conferir na estrada, vou O meu cantor, o meu cantor, o meu cantor Se meu não me riscou, mas se meu cantor Eu vou embora, pra me imaginar, já vou Me conferir na estrada, vou O meu cantor, o meu cantor Eu sou de bola, se eu não me riscou Se meu não me riscou, mas se meu cantor Meu cantor, o meu cantor Bate jogo de noite, só não bate com a sorte Quer mandar ele bater, oh, o meu cantor Bate jogo de noite, só não bate com o seu dinheiro E só que não fica, pra pagar e receber Eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, pra me imaginar, já vou Me conferir na estrada, só não bate com o meu cantor Eu sou de bola, vem na estrada, só não bate com o meu cantor Eu sou de bola, vem na estrada, só não bate com o meu cantor Eu sou de bola, vem na estrada, só não bate com o meu cantor Eu sou de bola, vem na estrada, só não bate com o meu cantor Eu sou de bola, vem na estrada, só não bate com o meu cantor Eu sou de bola, vem na estrada, só não bate com o meu cantor Gente, vem na estrada, só não bate com o meu cantor Eu sou de bola, vem na estrada, só não bate com o meu cantor Ouro, nobre espelho de verão No preço esplêndido, no topo Lezando a morte esmorona A barava, sete guerras Chama, cobra de terra Oxumaré, homem velhé Da cama Gente, duas asas de bomba Presa nas costas É o mundo, no puro fio Sobre um barfil da fé É o mundo, no puro fio De me parar Na saia da ilangueira Cheje Tua boca do lixo Piscar o sangue É o recorte No canal do banque Piscar o sangue 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 Do disco É menor Acho que todo mundo conhece Essa aqui todo mundo sabe quem é João Nogueira Piscar o sangue 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 Mais tarde ou mais cedo me dará as razões E foi assim que me disse a bela Cidana De brinco de ouro, de pote, de dama Dívida de morte no fundo do olhar E eu, minha mãe me pôs, levou meu dinheiro Mas a da Cidana não sabe, talvez Tirou meu veleno do fundo do mar E foi assim que me disse a bela Cidana De brinco de ouro, de pote, de dama Dívida de morte no fundo do olhar Minha mãe me pôs, levou meu dinheiro Mas a da Cidana não sabe, talvez Lembrando de medo do fundo do mar Banda, retira de cima desse banco de medo Abre essa mão e eu vou regular o segredo Vou, meu irmão, lhe ensinar Beber água na fonte Saber caminhar os caminhos do monte Aonde amanhã novo sol vai nascer É, nessa vida que ninguém foge Por que de medo É, justiça da frente ao contrário Lembrou o que indigiu Ai, meu irmão Ai, meu irmão, rasga a folha O teu sangue enredo De via dos barcos, dos velhos rochedos Mais tarde ou mais cedo Me darás razão Mas, sim, foi assim que me disse A velha Cidana De brinco de ouro, de pote, de dama De vida de morte no fundo do olhar Minha mãe me repou Me rasgou meu dinheiro Mas a da Cidana não sabe, talvez Mas, sim, foi assim que me disse A velha Cidana De brinco de ouro, de pote, de dama De vida de morte no fundo do mar Minha mãe me repou 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 Sombra do Castelo João Nogueira Sombra do Castelo Vai lá com o mar Por você que chega a ver Detalhe-se na saudade das sombras Dessa desilusão Os vestes de perdão E eu não fiz O remorso traz aquela triste melodia Que me faz infeliz O remorso traz aquela triste melodia Que me faz infeliz Salve Deus Carvalho gente, nosso eterno poeta Salve Deus Carvalho 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 O meu papel, onde sempre é que é porque eu não tem Céu dos filhos Se hoje na manhã passar, os meus pés Sempre dançavam pelas mãos do barco Boa vez, faziam tudo para eu tropeçar Será Deus, se o meu palco a pedir perdão Quando eu, era eu, não deu Sim ou não Fui para os fogos, eu vi na lenda, pra que sem matins Lá do quarto da pedra, matins, eu me vi, seu escravo e patrocinou Por amor Oi aí, eu vi então que tudo que escrevi Também todo papel que eu me vi, só me vi pra você Ó meu grande amor, os papéis, papéis Eu mando hoje pra escrever no santo Foram dez, foram mil, não deu para contar Meu papel, onde sempre é que eu movei montanhas E o céu do céu Os filhos da manhã passar, os meus pés Sempre dançavam pelas mãos do barco Boa vez, faziam tudo para eu tropeçar Será Deus, se o meu palco a pedir perdão Quando eu, era eu, ou não eu, sim ou não Olha que eu fui pastor de ovelha negra, branca e sem matins Lá do canto e também na matins Eu me fiz, seu escravo e papel de senhor Por amor Foi aí que eu vi então que tudo que escrevi Também todo papel que eu vivi, só vivi pra você Ó meu grande amor É que eu fui pastor de ovelha negra, branca e sem matins E lá do canto e também na matins Eu me fiz, seu escravo e papel de senhor Por amor Foi aí que eu vi então que tudo que escrevi Também todo papel que eu vivi, só vivi pra você Ó meu grande amor Vem lá, lá já, lá já, lá já, lá já, lá já Mais leveiro, dá aquele mole bonito a mola then LA 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 YÁ Faça sobre o meu cálculo para a rapazinha Põe a lá já, lá já, lá já, lá já, lá já Ih. Segura a marinha F Khalil Lá já, lá já, lá já Já vai romper Aquela manota de tambão Tem que ser agora ou nunca mais E só pra amanhã porque Se hoje é tempo demais Se hoje é tempo demais Tem que ser agora ou nunca mais E só pra amanhã porque Se hoje é tempo demais Talvez amanhã eu possa voltar Porque sabe você mesmo Não queira mais me aceitar Conheça a razão da sua timidez É porque eu encontro Hoje é a primeira vez Vamos vergonha no mundo de prazer Eu tenho que negar ação de amor pra você Ah, amanhã eu quero é sentir saudade E poder dizer Que hoje é homem de verdade Meu amor, amanhã eu quero é sentir saudade E poder ser E poder ser E goste de ame de verdade Mas tem que ser agora ou nunca mais Deixar pra amanhã porque Se hoje é tempo demais Se hoje é tempo demais Talvez amanhã eu quero é sentir saudade Talvez amanhã eu quero é sentir saudade Talvez amanhã eu possa voltar Hoje é a primeira vez Hoje é a primeira vez Hoje é a primeira vez Vamos vergonha no mundo de prazer Eu tenho Eu tenho que negar ação de amor pra você Eu tenho que negar ação de amor pra você Amanhã eu quero é sentir saudade Eu tenho que negar ação de amor pra você E poder dizer Que hoje é homem de verdade Que hoje é homem de verdade Eu vivia isolado no mundo Quando eu era vagabundo Sempre um amor Hoje em dia Hoje em dia Eu me regenirei Sou um chefe de família Da mulher Da mulher Da mulher Que alguém Ai eu vivia Eu vivia Eu vivia Isolado no mundo Quando eu era vagabundo Sempre um amor Hoje em dia Eu me regenirei Eu me regenirei Sou um chefe de família Da mulher Da mulher Que amei Mas ela não sabe não sabe Não sabe Jardim no que perdeu O amor O amor sincero e puro O amor sincero e puro Que eu me escolhi Qual o meu Se ela Eu canção Se ela O amor sincero e puro Sou o chefe de família da mulher que amei Mas ela não sabe, não sabe culpa de o que perdeu O amor sincero e puro de um escuro igual o meu É assim, ela soubesse que o peito padece com a solidão Eu me negava teus beijos e me dava o teu perdão Eu me perco, eu me perco, isolado do mundo Onde eu era um vagabundo, sem ter um amor Hoje em dia eu me regenerei Sou o chefe de família da mulher que amei Sou o chefe de família Sou o chefe de família da mulher que amei Sou o chefe de família Sou o chefe de família da mulher que amei Se acaso você chegasse No meu sato eu encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinhas coragem dentro da nossa amizade? Por ela quiser Me abandonou Eu falo só porque eu não vou demorar o meu Pagar com a beira correta Não posso que for De dia eu me lavo a boca De noite eu me beijo a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso, se acaso você chegasse No meu sato eu encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinhas coragem dentro da nossa amizade? Será que tinhas coragem dentro da nossa amizade? Por ela que já Me abandonou Eu falo só porque essa dona já mandou Eu falo só porque essa dona já mandou Dizendo e se acaso Não vai mal Mas se nunca vai mal Tá recebido de todas as coisas que que comem Veio o final do primeiro É pura barna Música 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 Música